A nova prenda está ali atrás, está ali atrás, está ali atrás, atrás a prendinha da WOMEN, para 2021. Vamos ver agora. If Canvas, como é que é? Exemplo de Recursos Analisatmática 3, 3 horas, cheio, espero que tenha agarrido bem, espero que tenha agarrido bem. Até que eras vou streamar, às 9, 9 e pouco. Canto chico, como é que é? Como é que a casa não é top 1? Tenho que mudar, porque ela é a melhor área que é. Bem, a nova casa é toda mãe. Vamos lá isso, vamos lá isso. Como é que eu vou pôr isto? Pomos ali em cima? Não cabe. Não cabe? Assim? No caso, um bocadinho risco. Se calhar vamos ter que remover um 1. Guimão, já vejo a seguir, meu caro. Eu acho que se vai pôr-nos aqui e vamos tirar um 1. Estão mal para não abrir o que está aqui dentro. Belíssima. Prendinhas. Prendinhas da ombro. Não sei se eu ouvi-me bem ou não, aqui. Vejam lá se comigo ouvi-me bem. Ouvi-me bem assim. Eu sou enorme, eu sou um gigante, cara. Vem-me bem assim ou não? Está tranquilo? Vai, desculpa. Não me quer sentar. Não me quer sentar. Cara, faz sentido. Vais-me passando? Vais-me passando? Vais-me passando, minha. Olha só. A minha vai-me passando, é melhor. Vais-me passando. Bonito casaco. Escolhes tu, vai. É tipo pai natal. Escolhes as prendas. Olha, eu acho que não sei de como uma pequenina. O que é que é esta pequenina? umas meias da Omen para aquecer os pés mas está tudo curioso para ver são umas meias olha aqui meias da Omen meias quentinhas olha que espetáculo deixa-me pôr um microfone mais aqui olhem que espetáculo meias da Omen para aquecer o pezinho é, gostaste das meias é, espetacular e logo dois pares e tudo meias nunca são demais meias é aquela prenda que eu nunca fico lixado por receber adoro meias não se oferece meias a alguém? claro que oferece adoro meias adoro meias dá lá o próximo presente ganha um LP para o jogo? pode ser está aí o grande primeiro mega saco meus caros olha, se tens de cá realmente isto é um mega saco mas tens de cá saco para o paddle já vou levar aqui a minha raquetezinha de paddle aqui se chama Omen Transceptor duffel bag dá para levar portátil proteçãozinha e é resistente à água portanto podem ir para a piscina com este belo saco para esta maravilha dá para levar portátil dá para levar tudo aqui dentro espetacular bem grandito dá para levar o Miles vou à praia com o Miles trago aqui dentro comigo para não ficar com a areia maravilha se queres oferecer não, fica para mim vou levar para o paddle já vai ser este saco é um grande saco mas é para tu é para a piscina para a piscina para a praia estás a guardar as coisas? aí de lado nova casata do Miles isso é a caixa posso ler daí dá uma visão que poderá ser dá uma visão? vou lá vou lá vou ver aqui o que é que eles mandam aqui em 2021 queremos dar-te toda a liberdade para te divertires e se termares sem limites não vais ficar preso a nada com os novos acessórios do wireless sou a mesma marca mais incrível do universo gaming grande da Woman veste a camisola e parte à conquista de todos os troféus para cada vez vi vestir a camisola adivinha? acho que já viste mas a camisola é da fora do mim não é da Woman mala wireless tem uma mala wireless não precisam de cabos já viram? quem de vocês tem uma mala que não precisa de cabos? digam no chat ninguém quem é que tem ninguém da camisa olha isto é uma camisola isto é um casaco ou uma camisola? para vocês com licença isto é um casaco ou uma camisola? para vocês uma camisola não tem fecho é uma camisola como é óbvio é de um casaco não tem fecho e era aqui mesmo 5 estrelas 5 estrelas é um hoodie é um hoodie pode-se considerar um hoodie hoodie é uma camisola hoodiezinho da Woman aí mesmo 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 fenomenal mesmo abacantes este hoodiezinho hoodie gaming mesmo abacantes olha até vou vestir isto já eu vou já vestir isto tem só um segundo não ninguém pode ter de piso olhem para isto olhem para o estilo do homem camisola gamingzinho da Woman também é sem filhos tudo wireless olha para isto olha para isto espetacular mesmo quentinho confortável já tinha a minha nova camisola para vestir aqui todos os dias o que é que vem agora? o visual o que é que vem agora? o que é que vem aí meus caras? ui pá chapeuzinho da Woman vamos para a rua com meizinhas quentinhas hoodiezinho e um chapéuzinho à maneira para não queimar a careca quando tiver sol no verão olha para isto espetacular boné gaming malta wireless sem fios impecável grande boné já estou a ficar aqui todo quitado meus caras todo quitado podes dar o próximo? podes dar o próximo malta isto é tanta prenda que eu nem sei onde é que vou guardar isto tudo já posso usar uns putos com este capo próxima prenda o que é que é? o que é que vai aparecer aqui? o que é que vai aparecer aqui? pá uns fontes à maneira este tem fios acho eu tem este tem fios fontes à maneira in ear à maneira meus caras dual drivers e de resto tudo normal curioso para experimentar fontes este é com fios este tem que ser com fios grandes fontes chegando ao Omen espetacular Omen Dyed Earbuds depois já experimento e o próximo e é só prendas malta é só prendas o que é que vem agora? o que é que vem agora? o que é que vem agora? um ratinho grande da Vector da Omen meus caras grande da ratinho wireless ratinho wireless sem fios só os fontes é que têm fios de resto não há fios para lá de nenhum ratinho wireless da Omen espetacular e a verdade é que se fazem poucos ainda ratos gaming wireless é aquele tabu do gaming que tem que ser com fios se não tem delay opa esta maravilha não há cá cabos a chatear para o lado nenhum ratinho espetacular 5 estrelas já vamos contar também parece muita muita maneirinho Omen Vector para quem quiser interesse sem ver vamos lá para a próxima prendinha a última a última o que é que será o que é que será a última o que é que falta aqui malta para completar o que é que falta aqui para completar este set de prendas incrível o que é que falta quem é que acha o que é que falta aqui o que é que um gamer precisa mais que tudo chave de carro novo não 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 é chave de carro novo é um grande teclado azur meus caros wireless é tudo wireless isto é o homem está muito à frente olha-me para este tecladozinho 5 estrelas tudo wireless já posso fazer ali gaming no meu sofá atrás com um ratinho e uma teclada wireless e o meu boné wireless impecável olha-me para isto grande teclado spacer é assim que se chama este teclado quem quiser checar e tem uma fadinha descanso para o pulso os pulsos são importantes já não tinhas um teclado top tem sequencer da Oman também o meu teclado favorito nos últimos anos mas agora vou ter que experimentar esta beleza esta beleza wireless vou ter que experimentar esta beleza e pronto malta é as prendinhas da Oman para começar 2021 se acertam sempre este chapéu é? pronto tenho que ficar de chapéu está um bocado apostado tenho a cabeça grande um código da Oman código ainda não tenho tenho que arranjar um código desconto tenho que chatear os ganchos nuna agonia de liga aqui é Ivo e a mim lá a cama aquilo é que ela está toda o Miles depois ele não vai dormir ali dentro bem aconchegadinho pela Oman nosso amigo Miles enfio mais na caixa coitadinho 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 toda a caixa toda e pronto malta é isto um monte de prendinhas da Oman o meu agradecimento fica ganha a Oman para ter apoiado aqui imensa stream material de jeito não falta e agora maravilha tudo sem sem campos tudo wireless espetacular malta próxima stream já dou o setup para isto tudo e às meias as meias é que não podem faltar também meias quentinhas Oman maravilha só faltam pilhas para tantos wireless quem é que me está a ligar dê-me só um segundinho e aí Amém. E bem, estamos de volta. Agora ficamos com este cap ou tiramos o capzinho? Nós temos de ficar com o cap até ao fim. Quem não viu o unboxing todo, eu depois vou pôr no YouTube, depois veem lá. Todo maluco, milhão. Bem, vamos lá a seguir.